Oi gente, a receita de hoje é pavê de amarelo. Abacaxi, eu piquei um abacaxi, coloquei nessa panela, coloquei junto um copo de açúcar e deixei até começar a ferver. Aí aceluei o fogo, separei o caldo, não coloquei água, gente, separei a calda do abacaxi. Com o abacaxi picado, deixei um pouco assim para enfeitar e vou deixar aqui reservado. No liquidificador, vou bater uma lata de leite do mercado. Vou acrescentar uma medida de leite, vou usar a mesma lata de leite condensado. Vou acrescentar um copo da calda, da calda do abacaxi. Aqui temos 3 colheres de sopa de maizena ou amato de milho. Vou acrescentar um copo da calda. Vou acrescentar um copo da calda. Vou acrescentar um copo da calda. Vou colocar em uma panela. Aqui tem que mexer. Seio. Não pode pegar a tinta. Até virar um mingau. Que leva aproximadamente uns 10 minutos. 10, 12 minutos. Bom. Eu vou acrescentar. Uma colher de sopa. De margarina. Continua mexendo. Adorece de novo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos experimentar. Agora que o creme está pronto, vamos bater a cara, negue, coloquei duas genas, então aqui temos duas caras. Duas caras, quatro colheres de açúcar, quatro colheres de sopa. Vamos bater mais um pouco. Está bem pronto o suspiro. Agora vou colocar o creme de leite. Agora vamos deixar esse aqui separado, reservado. Agora vamos forrar com esse creme. Tchau. 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 Ah, bolacha de maisena mesmo. Aqui tem um pouco da cauda, né, do alacaxi. Vou colocar um pouquinho em cima da bolacha, só para melhorar essa bolacha. Agora vai uma camada dessa. Uma camada desse creme. A CIDADE NO BRASIL Agora vamos na camada que bolacha. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto